Eu digo oi, hello Eu digo oi, hola Eu digo oi até em japonês Kekonichiwa Eu digo oi, hello Eu canto, grito, pulo, danço E não me canso de falar Eu tenho um sorriso nos meus lábios pra te dar E olhos nos olhos nós podemos conversar Queria mesmo bem no fundo do meu coração Que as brigas fossem resolvidas com o apeto de mão Eu digo oi, hello Eu digo oi, hola Eu digo oi até em japonês Kekonichiwa Eu digo oi, hello Eu digo oi, bonjour Eu digo oi até em francês Comanda, leigo Eu tenho um sorriso nos meus lábios pra te dar E olhos nos olhos nós podemos conversar Me lembro quando conquistei o meu primeiro amor Um cumprimento de bom dia Acompanhado de uma flor Me lembro quando conquistei o meu primeiro amor Um cumprimento de bom dia Acompanhado de uma flor Oi, hello Oi, hola Oi, hello Oi, hola Eu tenho um sorriso nos meus lábios pra te dar E olhos nos olhos nós podemos conversar Me lembro quando conquistei o meu primeiro amor Um cumprimento de bom dia Acompanhado de uma flor Eu tenho um sorriso nos meus lábios pra te dar E olhos nos olhos nós podemos conversar Queria mesmo bem no fundo do meu coração Que as brigas fossem resolvidas com o aperto de mão Oi, hello Oi, hola Oi, bonjour Oi, ça va Oi, hello Oi, hola Oi, bonjour Oi, ça va Oi, hola A CIDADE NO BRASIL